e salve salve meus abençoados do youtube estamos aqui no rancho do meu amigo rei morci certo e aqui é tudo simples né é o prato é na bacia né comidinha aqui tá aqui ó a pimentinha aqui ó para quem gosta da pimenta malagueta está aqui ó tá aqui tá aqui a família toda aqui que eu falei que ia fazer esse vídeo mostrando a família toda e amanhã vou estar procurando outras coisas para mostrar pra vocês ok tá ficando com a fogueira daqui a pouco nós vamos acender certo e aproveitando já que está aqui rapidinho eu quero mandar um salve especial para cátia barbosa lá de salvador e o carlinhos seu esposo carlinhos certo estamos esperando vocês aqui para estar fazendo aventura com nós ok a fogueira já está acesa a fogueira está aí Agora é doido! Vamos enfiar na mão nesses rites, não, filho. Vou desvobrar tudo aqui. Oba, é escorpião! Eu tenho as batatas agora pra ameaçar. Tá calor, meu Deus! Agora ficou quente! Cê é doido! Aí, meu povo, a fogueira já tá no final já. Agora vamos tirar as batatas, já comi um pouco já. Aqui já tem umas aqui e nós vamos tirar mais um pouco. Aqui nós cavamos um buraco e nós colocamos brasa. Vamos ver o que eles não acham aqui. Ó! Já tá derretendo aqui. Olha! Já tá amarela. Vamos ver aí, deixa eu pegar. Olha! Maravilha! Vamos ver aqui, se eu conseguir. Ó! Tem um grande aqui. Olha! É pequena. Olha! Olha aqui! Olha que maravilha! É batata doce, roxa! mais só isso mas ó apareceu até ali um pedacinho já cozinhou mesmo aqui ó ó ó ó ó agora vai ser que é 11 6 11 e meia da noite promete deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra quem gosta de batata doce hein aqui já comi bastante já hoje amanhã o café da manhã já tem uma garotinha no jeito eu vou colocar aqui pra não frio parece que sai nem é só pega ela mesmo cadê cadê não tem mais não essa é a resimência vê como faz? é fácil abre um buraco coloca a brasa coloca a batata no meio terra e brasa em cima beleza? eu vou aproveitar aqui vou estar mostrando aí os meninos que estão dormindo já como acomodei aqui um está aqui o menor está ali eu não rancho, simples não Legenda Adriana Zanotto